Música Esqueça de dar o like, se inscrever no canal e tocar o sininho Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo da Águia Automecânica do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM E hoje esse BDM é especial, estamos atendendo a uma pergunta de um inscrito Ele pediu para mostrar como é que monta a tampa da roda livre da Toyota Hilux Pessoal, como chegou o momento da montagem dela Vamos desmontá-la e montá-la para vocês verem como é que funciona Primeiro A desmontagem tem que ser feita na posição free, tá? Essa seta aqui, coincidindo com essa outra seta Significa que essa roda está livre, free é livre Quando você vira lá no carro, na posição lock Olha o que que acontece aqui, você vira lá no carro, filma aqui Viu o sistema acionou? Agora está na posição lock Deixa eu pegar outra peça da roda livre aqui, a outra metade A homocinética, ela está rodando Ela está com a ponta dela presa aqui Vem lá do diferencial, prende aqui o tamanho eixo, está rodando Quando você, essa roda, essa roda dentada engata aqui, ó Lá dentro, aí trava a homocinética e trava o pneu Aí ela trava a roda Aí faz o travamento para que funcione o 4x4 da camionete, beleza pessoal? Muito bem E para desmontar esse sistema aqui, esse componente Você volta na posição free Quando está fora, ela não volta Quando está fora, ela não abaixa, tá? Quando está pressionada aqui, essa mola funciona Quando está fora, como está na minha mão Bem pessoal, como vocês sabem Quando há corte abrupto na gravação Sinal de ligação recebida Agora está no modo avião Agora não vai ter mais ligação Então vamos lá Como eu estava dizendo para vocês A desmontagem tem que ser feita na posição free, correto? Posição free Você vem aqui, pega a sua mão, pressiona para baixo A roda dentada Ó Você vem Sentido horário Vou fazer de novo Sentido horário Você pressiona ela Gira E destrava ela aqui Ela está travada aqui Ela está travada aqui Está vendo? Está travada aqui Vem aqui Está vendo esse limitador aqui? Vem até aqui Fica assim Aí quando você gira Vem aqui Trava lá Vem aqui Tem um limitador aqui Limitador desse lado Aí você pressiona ele E Tira a trava Tirou Você solta a mola Aí você Solta a outra E essa Do Da roda livre Essa mola aqui Essa mola Está presa dentro Dessas frezes aqui Você vai Tira fora essa mola Assim Tira essa mola Essa mola Ela É travada Essa trava aqui Ela passa por dentro E passa por cima De uma aba Bem aqui Nessa outra Dessas trava secundária Aqui nós temos A Roda livre Desmontada Pessoal Beleza? Deixa eu buscar Uma solução de estopa Nesse carrinho Dá uma estopa Pra mim Dá uma estopa Pra mim Dá uma estopa Muito obrigado Nesse Agora pessoal Vamos montar A roda livre Limpa as peças Saiu voando Vamos lá Vamos limpar As peças A outra A mola A segunda mola Beleza Então Vamos lá Agora Tampa no free Ok Uma regra mecânica Básica de montagem A última peça A ser desmontada É a primeira peça A ser montada Entendeu? Repetindo A última peça Da desmontagem É a primeira Na remontagem Ou na montagem Do componente Muito bem Vamos lá Começando pela mola E por essa Outro sistema Aqui Você vai colocar A mola A trava Encostada Aqui É a primeira peça É a primeira peça A mola travada aqui Ela dá a volta Passa por cima dessa aba E por cima dessa outra aba E prende, certo? A segunda perna da mola Encaixada dentro Esse alojamento aqui Tem um alojamento bem aqui Essa metade aqui não tem dente Daqui até aqui tem dente Então ela encaixada por baixo aqui Muito bem, vamos encaixar lá agora Esses dois dentes aqui são guias Eles tem que ficar Alinhados com as dentes da engrenagem E a gente vai E Trava a mola Ó, tá preso Tá encaixado lá naquele alojamento Ela dá a volta Passou por cima da aba E tá travada aqui Certo? Muito bem Agora vamos trocar essa mola Pessoal, e agora? Qual que é o lado da mola? Hã? Qual é o lado dessa mola? Tem outra máxima na mecânica que diz assim A peça ensina a montar Vamos tentar colocar a mola de um lado Errado Olha só Você coloca aqui Não encaixa, tá vendo? A mola não prende, não cai Você tenta encaixar aqui Fica espinchada Olha como é que fica Tá vendo? É ou seja A mola tá do lado errado Qual que é o lado certo, então? Ó, montou errado A mola vem parar aqui embaixo Até, ó Tá vendo? O que que a montagem de rádio faz? O lado certo, pessoal Ó, você encaixa aqui, ó Aí, ó Prende, ó Tá vendo? A diferença Então Você pode ver que a peça te ensina a montar Aí você pega a roda livre Encaixa aqui novamente, ó Essas duas abas São as travas Pega elas a linha Nessa entrada E coloca aqui, ó Ó Ó Ó a diferença Ó Ó O movimento Na hora De encaixar a tampa aqui Vou repetir aquilo que eu falei Do desmontagem da roda livre Se você tentar colocar ela Em qualquer posição, ó Não entra Perceba Não entra Qual que é a regra? Você usa esse guia aqui E usa a palavra Free E coloca do lado A lava free Do lado do guia Ó Viu como é que entrou? Se você tira dessa posição Vou tentar encaixar aqui, ó Veja Ó Alinhado o dente aqui Daí eu vou tentar colocar aqui, ó Não entra, ó Ó Tá vendo? Outra posição, ó Aqui nem passa Passou Viu? Muito bem Você pega o free Alinha Encaixou Beleza, turma? Então, pessoal Mais um BDM Dicas Terminando Gostou do nosso conteúdo? Então dá o like Dá o like Não se faça de rogado Sinta-se à vontade Pra dar o like nesse vídeo E compartilhar Nas suas redes sociais, pessoal Beleza? Essa roda livre É da revitalização Então eu tô aproveitando ela Como cenário Pra quê? Porque é o carro Que usa esse tipo de sistema Até dois mil E E Três Tem alguns rodas livres Até dois mil e quatro Tem alguns Toyota Com esse sistema aqui Beleza, galera? Então é isso aí Gostou desse tipo de vídeo? Então faz o seguinte Se inscreve no canal Ativa o sininho Dá like no vídeo E compartilhe as suas redes sociais Beleza, turma? Aquele abraço Você não é perto Tá muito longe Você começa com mais E vem mais perto Tá muito longe Não pega as suas mãos Não tem problema Pega só em cima Você vai ficar assim Tá tomando já? Tá Vem mais perto Você tá longe ainda Aí Como é que tá agora? Levanta o celular Tá muito baixo Deixa ele rente comigo Aí Tá bom? Assim? Assim Tá bom? Vídeo! Pronto? Sim Vídeo! 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 Obrigado.